É isso aí, vamos levando aqui o Fiat Fastback para a loja, esse aqui no caso é uma série especial, Limited Edition, vem aí com essa plaqueta aí no painel, ele tem aqui um botãozinho da Alegria aí, da Abarth, e esse carro está bem legal, olha aí, Central Multimídia, um tamanho muito bom, painel em TFT, várias funções legais aí, quando a gente aperta o botão aqui, ele liga aí o modo Sport, essa versão aqui é bem legal, ela conta aí com teto em Black Piano, é uma pena, poderia muito bem ser um teto panorâmico, mas não é, ela só vem aí com o teto em Black Piano no caso, as rodas escurecidas, negócio legal aí, ó, que a Toyota deveria ter colocado, né, o freio no botão, infelizmente o Toyota é freio no pé, igual uma pampa, né, igual freio de pampa, mas é isso aí, as primeiras impressões aqui no carro, bem legal, tá, a Fiat aí com acabamento bacana, tá vendo o volante tem uma pegada, volante forrado em couro, os bancos são bem legais também, o ar digital, é isso aí, nós estamos levando o brinquedo para a loja, esse aqui nós vamos fazer a aplicação nisso filme, depois eu faço um vídeo aí mostrando o exterior do carro, é para vocês terem uma ideia melhor do carro aí,